Música Bonecos e personagens Eu achei a peça muito interessante, né? Porque ela foi construída assim pra crianças Desenvolve muita criatividade E é uma peça muito dinâmica, assim Achei bem legal Eu achei ela incrível, assim É como eu posso dizer, lúdica Muito lúdica, mas que mostra algo a mais Eu achei que é mais do que infantil Arruera 1920 Pelo resgate da nossa cultura Da nossa crença Da nossa organização social É uma peça sobre o genocídio do povo indígena Conteúdo político, assim, muito forte, né? Gostei muito do fato de ter muitas pessoas aqui Que estavam passando pela praça Poder ter contato com esse tipo de discussão E contando um pouco de toda a história de massacre que os índios vivem desde a invasão dos portugueses no Brasil E é a nossa história Então acho que a gente teria que ter uma importância muito maior do que a gente realmente tem E é legal a gente poder ter essas oportunidades de conhecer um pouco mais Quem fez escolher o seu nome branco Eu sei o que eu sei Marçal de Souza Marçal de Souza Marçal de Souza